Dois criminosos que ameaçavam moradores e comerciantes foram presos até que fim. Armamento pesado também foi apreendido, tá? É um arsenal de guerra que era usado para intimidar as vítimas. A quantidade de armas impressiona até mesmo os policiais mais experientes. Nós temos reportagem completa com todos os detalhes a partir de agora. Os policiais prenderam os dois suspeitos em casa. A polícia chegou até os presos depois de receber informações sobre homens armados que estavam caminhando pelo Morro do Jordão. E descobriu que eles tinham um arsenal com fuzis e pistolas. A dupla vai responder pelo porte ilegal, receptação e associação criminosa. Fomos ao local e realmente foi confirmada a informação. Dentro da casa de um deles havia dois fuzis, oito granadas e três pistolas. Na casa de outro miliciano havia uma pistola calibre 9mm e mais duas granadas. Além disso, também foram localizados na frente da residência de cada um desses milicianos, dois carros roubados. De acordo com a polícia, Rogério da Conceição, o Guinho, é apontado como o chefe da milícia que atua na comunidade. E Tiago Ferreira de Souza, o baiano, é acusado pela polícia de ser o cobrador da milícia. As armas apreendidas são consideradas pesadas. A pistola adaptada com kit rajada garante mais precisão para o atirador. Uma outra apreensão que foi feita também na residência, que não é muito usual nesse tipo de situação, é de um supressor de ruído que é adaptado no cano de um fuzil e funciona justamente para poder silenciar os disparos do fuzil. Segundo a polícia, tudo era usado para intimidar moradores e comerciantes que são extorquidos pela quadrilha.